Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês, gente, eu tenho uma encomenda de coxinha enroladinha em bolinho de queijo Aí eu já cozinhei o peito de frango, aí eu comprei esse pacote aqui de farinha de rosca, comprei um trigo sem fermento E comprei... porque vai ser pouco, gente, vai ser pouco salgado, eu comprei 7 reais, 7 reais e 23 de salsicha perdigão Esse daqui, ó, e eu vou fazer enroladinho de salsichinha, porque eu acho que eu nunca fiz, eu já fiz a coxinha Aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço o enroladinho de salsichinha, eu parto ela Eu não faço não, gente, eu faço mini, aí eu parto os pedacinhos Aí eu vou mostrando pra vocês, primeiro, gente, eu vou colocar o frango lá na panela de pressão pra desfiar E depois eu mostro pra vocês como é que eu faço a massa Pronto, gente, o peito de frango já desprendeu do osso aqui, ó, gente Aí ficou alguns desfiados e outros tacinhos, com um pedaço grande Mas esse eu vou desfiando, os que ficou maiores Ele tá bem cozido, eu vou dar uma temperada aqui E o caldo do cozimento do peito de frango tá aqui O caldo tá aqui, gente, eu vou levar ele no fogo de novo Vou acertar o sal, vou esperar ele ferver, gente E vou colocar o trigo pra vir mexendo pra fazer a massa da coxinha É bem fácil, gente, o segredo da massa da coxinha é Quando eu começar a endurecer, não é você desligar, porque senão fica com gosto de trigo cru Você tem que mexer, mexer, mexer até ficar meio que nem um queimado no fundo da panela Porque o trigo, ele vai tá bem cozido Aí quando você fritar a sua coxinha, não vai tá com gosto de trigo cru Aí eu vou colocar aqui novamente no fogo Espero ela dar uma fervida Pronto, depois é só vir com o trigo Ó, gente, eu já lavei a salsicha, aí eu venho aqui, ó, gente Porque eu não vou fazer enroladinho grande, não Como vai ser pra festa, aí eu venho aqui partindo Ó, vai depender também do tamanho da salsicha, gente Essa perdigão eu acho ela um pouco menor do que as outras Ó, mas assim, ó, gente, dois dedinhos já tá ótimo Porque como vai ser mini salgado Aí tá ótimo, né? Você parte a salsicha assim, ó Aí eu faço esses mini salgados e congelo Mas esse daqui já é pra amanhã, porque eu tô sem Tô sem bolo de, é, bolo não, é enroladinho de salsicha Pronto, gente, eu vou partindo aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Ó a chuva Eu deixo a chuva aí no tanto aqui, viu, gente Ó, pessoal, o peito de frango, né? Eu dei uma desfiada a mais, né? Porque a gente cozinha na panela de pressão A gente balança na panela de pressão Mas só que ainda fica queijo de pedaço, né? Aí eu coloquei aqui nessa vasilha Desonselho todinho, né? Que tem que tirar os ossos que fica Tem que ter o maior cuidado, gente, nessa hora Porque tem uns ossos bem pequenininho E às vezes a gente passa despercebido Aí sempre eu fico olhando assim Gente, nessa parte aqui Já tá assim, todo desfiadinho, desossado Aí eu venho, pessoal Com um sachê desse aqui, ó De sazão de frango E um pouquinho de orégano, gente A orégano tá bem a gosto, né? A coxinha, gente, fica uma delícia desse jeito Porque eu não gosto de colocar a verdura aqui, não Porque é de mim mesmo, gente Tem gente que coloca a verdura Já a verdura eu coloco no molho No cozimento, eu coloco peito, cebola, apimentão, tomate Quando eu vou colocar o peito pra cozinhar? Mas aqui não Aqui eu deixo bem sequinho assim, ó Eu gosto do frango desfiado bem sequinho Só com sazão e orégano Nem sal eu coloquei Porque o sazão, ele já tem sal Ó o molho Que foi de cozimento Já tá fervendo Pessoal, eu venho agora com Com O trigo O trigo e mexendo com a colher de pau Aí vocês vão ficar aí acompanhando comigo Gente, eu esqueci De falar pra vocês Sabe aquela pele que fica Em cima do peito do frango? O couro, né? Aí eu pego ele, gente Depois de cozido Eu coloco ele aqui no molho, ó Porque ele solta uma gordura, gente Que dá um gosto tão bom na coxinha Aí você deixa ele aqui É pra misturar junto com o trigo Aí depois Quando você for fazer a coxinha Não tiver abrindo a massa, né? Na mão Aí você vai e tira Dá um gostinho bem bom A gordura que ele solta Pronto, já tá fervendo Já tá no ponto, gente De colocar o trigo A gente até pode colocar, gente Agora é colocando e mexendo Desse jeitinho aqui, ó, gente Você vai ver Quanto que vai dar de massa Vai dar muita massa, gente Aí quando vocês for fazer Vocês tempera bem A água do cozimento É pra ficar uma massa bem saborosa Agora aqui Gente, é só mexer Você tem que ligar aqui nessa hora Não vai ficar bom Porque vai dar gosto de trigo cru Na massa tem que ter paciência Ó, gente Vai misturando assim, ó Porque pega esse daqui, ó Esse cru que fica no meio Você vai mexendo Cada vez que você mexer Ele vai cozinhando Ó, gente, daqui eu não vou colocar mais Aqui eu só vou só mexer Eu usei Meio pacote de trigo Esse daqui, ó Eu tô usando ele Porque ele já tava aberto Mas foi meio pacote Vai ter que ter braço Do jeito pra mexer Quando o Maurício tá aqui Quem mexe é ele Mas como eu vou entregar amanhã Ele tá no serviço Aí eu vou ter que fazer isso aqui Porque eu já adianto Quando ele vir Ele vai vir com o queijo Pra eu fazer o bolinho de queijo Gente, o bolinho de queijo A massa do bolinho de queijo Eu faço com leite Eu vou fazer a massa do bolinho de queijo Talvez eu coloque nesse vídeo Talvez não Porque ele só vai vir à noite Ele vai trazer o leite e o queijo Ó, gente, daqui é só mexer, gente Só mexer, ó O ponto é esse aqui, ó Tá quase no ponto, ó Mostra aqui, Drey Aqui, ó Ela tá desgrudando do fundo da panela Mas eu vou ficar mexendo, gente Até dar um queimadinho aqui, ó Eu gosto de ficar mexendo Porque eu já fiz uma massa, gente E ela ficou com gosto de trigo fruto Não gostei, não Mexe Aqui, ó Até ela ficar queimada Queimada assim, gente Não é queimada não, gente Vai ficar tipo aquele marronzinho Queimadinho aqui, assim Tá vendo, gente? Ela tá bem temperada Tá com feito Tá com tomate, cebola Cimentão Por isso que eu não coloco na galinha Eu prefiro temperar bem A água do cozimento do peito do frango Porque Dá um gosto na massa da coxinha Pronto, gente Eu vou mexer Assim o ponto já tá bom, gente Mas eu prefiro O ponto já é esse aqui Mas quando der o ponto Você não já desliga, não Tá vendo? Tá desgrudando Eu vou continuar mexendo Porque eu ainda tô vendo o trigo Aí daqui a pouco eu volto com vocês Ó, gente É esse queimadinho aqui que eu falo Não é queimado, queimado não Fica um agarradinho No fundo da panela, ó Aí, gente Eu vou agora Colocar aqui, ó Nessa bandeja aqui Pra ele mornar Pra eu mexer Eu gosto de salvar bem A massa da coxinha Mais quente não, né, gente Tem que esperar ela Esfriar mais um pouquinho Agora não espere Esfriar totalmente não, gente Porque ela fica dura Ela dá uma endurecida Quando ela enfria Essa massa aqui, gente Há muito tempo eu faço ela Porque Minha mãe, ela Vendia coxinha e batatinha Aí, vendia não Quem vendia era a minha irmã Minha mãe ia trabalhar E a gente ficava na barraca da De batata Coxinha enroladinha Essa massa, meu Deus Eu acho que eu sei fazer essa massa Desde meus 14 anos, gente Por aí Essa faixa Graças a Deus, gente Eu sempre trabalhei Desde criança Que a gente sempre trabalhou E eu agradeço a minha mãe Sabe, gente Porque A gente nunca teve vida boa Sabe De estar assim De ter tudo A gente nunca teve essa vida boa A minha mãe sempre Ensinou a trabalhar Sempre ensinou a gente Trabalhar desde cedo Deve ser por isso também Que assim eu gosto De vender De fazer minhas coisas Porque Minha mãe sempre Ensinou Sempre incentivou a gente Assim a gente nunca teve Nada fácil Na verdade Né E talvez se a gente Tivesse uma vida fácil Eu e meus irmãos Hoje em dia A gente não estaria Correndo atrás Né, gente Também, gente Quando a gente cria os filhos Dando tudo Cresce preguiçoso, gente Antigamente Hoje em dia Eu não vejo mais Mas antigamente Na época Eu era criança A gente ouvia Tanto Assim Vendendo Uns menininhos assim De 10 12 anos Por aí Vendendo coisa na rua Vendendo Tapioca Hoje em dia A gente não vê isso mais não, gente A gente só vê Hoje as crianças Com o celular na mão Aí eu sempre trabalhei, gente Sempre Sempre trabalhei Não tenho vergonha De vender nada Não é isso, gente Eu vou colocar aqui agora Deixa eu ver se eu consigo Colocar com a mão só Ó Vou virar aqui, ó Não sei se vai dar Aqui vai dar Pra eu fazer as coxinhas Enroladinhas Eu acho que ainda vai sobrar Mas se sobrar Eu faço mais coxinhas Porque a de encomenda É muita coxinha Ó, gente Ainda tá quente A maçã ainda tá quente Minha mão tá limpa, gente Nessa parte aqui Tem que usar a mão mesmo, gente Pra sovar Quem tiver luva Coloca a luva Mas minha mão Tá limpa Eu sempre fiz assim Eu teria até o relógio Eu sempre fiz assim, gente Ai Tá quente Aí fazendo isso, gente Sovando ela Ela fica assim É bem lisinha Ó E se você não sovar Ela fica assim É meia crespa Eu vou aqui sovar ela Ela todinha Vou deixar ela tipo Tá quente, viu, gente Vou deixar ela Que nem uma bola aqui Toda salvadinha Aí eu vou precisar Das duas mãos Aí eu vou desligar Um pouquinho, gente O celular Porque fica mais rápido Com duas mãos Tá quente, quente Quente ainda, gente Pronto Daqui a pouco eu volto Pra vocês Pra ver Mostrar a vocês Como é que ela fica Tá quente, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Ah, venho, eu não uso forma não, gente Eu até tenho O meu esposo me deu, mas eu prefiro assim Vou ser coisa bem Eu venho aqui, ó Ela pega assim, ó, gente A coxinha Bota dois ponhadinhos assim, ó De galinha E venho E fecho, gente Fechando que nem uma coxinha Eu acho que eu tenho um vídeo aqui já no canal, gente Já tem gente que ainda pede, ó Vai fechando assim, hein, gente Ó, essas brechinhas assim, ó Esse remendo, vocês vão ajeitando Tá vendo? Já tá dando formato da coxinha Aí aqui Você vem aqui, ó, gente Use isso aqui, ó Isso aqui e isso aqui, ó Pra dar aquele biquinho da coxinha Pra ela ficar bem modelada, ó, gente Aí eu sempre gosto de fazer assim, ó Aí aqui mesmo, gente Tora Ó, você dá uma ajeitadinha Já tá o formato da coxinha Aí é assim que eu faço, gente A coxinha do... Esse tamanho festa Aí eu vou fazer aqui em todas, gente Porque é um trabalhinho, né Em todas Aí eu não uso forma não É manualmente, gente Tá vendo? Vou colocar aqui e vou fazer em todas Um enroladinho de salsicha Eu mostro pra vocês também Quando eu terminar a coxinha Ó, gente Uma hora isso já fez Ele já trouxe o queijo Pra ele pegar um pedaço de mussarela Porque eu vou ralar isso aqui E aqui eu já terminei a... As coxinhas, gente Tem 40 aqui, ó Deixa eu mostrar ela a vocês Tá vendo? Ó, gente Minha mão tá suja Mas é de massa de coxinha Ó, bom Falei pra vocês Já bem temperadinha, gente A massa fica Gente, eu esqueci de falar Que tem que... Depois que partir a salsicha Vocês tem que enxugar ela bem, gente Bem mesmo Porque senão A massa não... Não gruda nela Ó, eu já fiz um aqui, ó Já cobri ele todinho com a massa Olha como fica, gente Fica um mini enroladinho Ó, gente Eu pego uma bola Pequena Faço uma bola aqui Do tamanho daquela Da coxinha Pequena Aí vem aqui, ó, gente Você abre ela na palma da sua mão Ó, gente Eu pego um pedaço da salsicha aqui, ó Tá vendo, gente? É só enrolar aqui, ó Enrola Aí vem aqui Nas laterais dela E fecha, gente Aí aqui sempre sobra, gente Um... No excesso Aí você vai e tira Aqui E também, ó Aí depois é só fazer isso aqui Pra massa agarrar na... Na salsicha, gente E vem aqui com a mão, ó Bato desse lado Desse outro Aí eu gosto de fazer assim, gente Ó Esses dois dedos aqui Que eu vejo com esses daqui Acabou fazendo isso, ó Rodando ela Aí vai dar esse formato aqui, ó Tá vendo? Fica esse formato aqui, ó Aí fica um mini enroladinho Tá vendo? Eu já terminei Os enroladinhos Quando eu vou comer um salgado, gente De água e sal Esse salgadinho real Não como não, gente Porque a gente que sabe fazer A gente sabe quando Um salgado é bem temperadinho E quando ele é só feito Só com água e sal E a carne fica dentro Eu compro uma colchinha Uma vez tá vendo entre ele Ó pessoal, já fritei Eu só vim aqui mostrar pra vocês Como foi que ficou Tá bem crocante Que tá amado Uma colchinha O risoli de queijo E o enroladinho Pronto, a minha esposa Vai entregar agora E aí E aí E aí